Oi amorzinha, tudo bem? Olha o que nós temos aqui, cara! Caixa da Dona Avon, que tava pesada essa cara gente, eu não lembro mais o que tem aqui, tava pesada. Se você gostou da Dona Avon, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, tá? Tem uma playlist aqui cheia de vídeos da Dona Avon maravilhosa, que a gente ama, resenha de produtos de caixa, maquiagem, tudo da Avon. Então já se inscreve, já fica aqui assistindo a nossa playlist, amiga. Ela não é uma caixa tão pequena, mas também é uma caixa grande. Vou abrir aqui dos lados. Eu fico muito emocionada quando chega essa caixa. Abrir. Aquela bolha que eu amo. Eu amo estourar, na verdade. As meninas também gostam, mas eu vou estourar hoje. Amo! Olha, gente! Que muita coisa boa, cara! Vamos começar. Ficou vários lançamentos. Bom, temos aqui um kit de sabonete íntimo, ó. Eu sempre compro, vocês sabem, porque isso aqui pra mim é que nem água, sempre acaba. Aí dessa vez eu comprei um kit, vem logo dois. Vem um grande e vem um pequenininho. Vem um de cada cheirinho. Um é o Calming e o outro é o Active, tá? Comprei aqui os dois, veio juntos. Não tem muita coisa, tá, gente? É porque tem mais lançamentos aqui. Veio a amostrinha. Nesse perfume que eu gosto, da 4A. O tradicional mesmo. Shampoo e o condicionador, né? Que eu comprei. É, o shampoo e o condicionador Brilho Extraordinário. Que vocês me pediram muito pra eu estar usando e fazer um vídeo pra vocês sobre esse shampoo e condicionador do Brilho Extraordinário. Boa semana. E é engraçado que o shampoo é maior, né, gente? 400ml e o condicionador é 200ml. Mas pra mim isso é bom, porque eu uso muito shampoo. Eu lavo meu cabelo três vezes com shampoo. Então shampoo comigo dura muito pouco. Então eu gostei, que eu ia bastante. Olha o que temos aqui! O novo tônico de vitamina C! Com vitamina C e ácido glicólico. Ai, gente, eu tô empolgada pra usar essas linhas de vitamina C da Renew. Chegar mais perto que o sol chegou aqui. Olha o que temos aqui também. Máscara facial térmica. Aquelas faladas máscara esfoliante também da vitamina C. Tô muito empolgada com essa linha. Fiquei muito feliz, porque eu amo tudo que é vitamina C, né? Vocês sabem que eu adoro. E aí, esses lançamentos top da Avon, que fiquei feliz. Teremos vídeo! Ai, eu comprei, porque o meu acabou, uma amostrinha do Renew também, vitamina C, do Serum. Porque o meu acabou. Vocês sabem que eu não comprei o grande, porque eu tô sempre gravando vídeos de produtos de pele. Então pra mim nunca compensa comprar o grandão. Eu fico comprando amostrinhas pra poder tá fazendo vídeo pra vocês. E aí eu comprei isso que dá vitamina C. Olha só com aquele kit. E por último, de lançamento, ó, vídeo super rápido. Foi só com lançamentos mesmo, porque dessa vez a comprinha foi só minha. Ou a máscara de cílios Mega Blaster da Colortrend. Mega Blaster Crush. Eu tenho crush e eu amo aquela máscara crush da Colortrend. E agora eu peguei o Mega Blaster. Será que é mega mesmo, gente? Tô ansiosa nele. E as revistas, né? Ó, isso daqui é o lançamento... Ó, isso daqui é a campanha 09. Olha só. Uma capa muito linda. Escrito mãe. Juntas vamos mais longe. Sim, iremos. Ó. Amor da casa. Também. Vamos ver se tem alguma... Algum lançamento bom nessa campanha 09. Tô ansiosa. Muitos kits, ó. Com bolsa. Cheio lindo. Olha essa bolsa, gente. Vamos ver que tem mais de lançamento. A gente tem muitos kits legais. Olha isso daqui, esse creme. Já quero esse pote de creme aqui. Eu amo creme, vocês sabem. É, de lançamento não tá tendo não, gente. Gente, porque aqui, ó, veio, ó, lançamentos. Que é o que já tinha mesmo, ó. Ingratante, aquele perfume e esses batons aqui, ó. Legend Pro. Chama o batom. Legend Pro. Aqui o kit da Rineon por 142. Gente, próximo que eu vou comprar essas cápsulas aqui, ó. Tá vendo? Eu tô louca nela. Próxima caixinha ela vai chegar. Pra fazer kit com shampoo e condicionador, né, gente? A gente gosta de kit. Ó, essa loção aqui, ela é lançamento. Águas de rosas, ó. Essa aqui é lançamento da Home Care. Será que é cheiroso? Eu amo creme hidratante, vocês sabem, né, amigas? Aqui, gente, isso aqui é o Mega Blaster. Olha só como é que fala que fica os cílios, caramba. Será que fica assim mesmo, amiga? Olha lá. Tá na promoção, ó. Tá vendo? Ai, tô ansiosa nele, ó. Ó, uma coisa muito importante. Eu quero saber se vocês querem que eu grave um vídeo, que eu compre esse bastão aqui, ó. Sabe? De base. Porque algumas meninas me pediram pra comprar, pra fazer vídeo de maquiagem com ele. Mas, gente, eu quero saber se vocês realmente querem. Porque eu nunca tive vontade de comprar esse produto. Mas, se vocês realmente quiserem que eu venha aqui fazer um vídeo com ele, eu compro, tá? Então, comenta aqui embaixo, você que já tem, o que você acha. Se vale a pena mesmo eu vir aqui, eu comprar. E o maior que eu compro é de qualquer jeito, né? Porque se vocês quiserem, eu faço. Mas, coloque aí nos comentários. Porque eu fico na dúvida se compro ou não. E qual cor que eu compraria, gente. Eu acho que seria o marrom claro, eu acho, pra mim. Tá? Bota aí nos comentários o que vocês acham desse bastão aqui. Gente, olha aqui a máscara. Eu vou usar hoje, cara. Hoje eu vou usar isso aqui. Vou gravar pra vocês. Vou postar amanhã. Amiga, tem um lançamento aqui de quê? Paletas de contorno. Olha. Gente, que bafo. Olha lá. Já quero. Embora eu não faça muito contorno, mas essas paletinhas são boas pra carregar na... Não é necessário, né? Na bolsa. Ai, gente. Gente, que legal. Tem a paleta bege e tem a paleta bege escuro. Pra mim tem que ser a bege escuro minha paleta. Já quero. Ah, esse daqui é o batom novo, ó. A gente tava conversando lá no começo, ó. É esse batom aqui. Vamos ver. 27, 28 reais. O que vocês acham? Vamos ver se eu consigo contar. Pelo menos uns dois pra poder fazer vídeo pra vocês, ó. Eu já gostei do Malva Raro. Gostei do Nude Único. E gostei do Chocolate Marcante. Gostei dos três. Vendo assim, né? É que pra vocês não tá dando pra ver tanto, ó. Mas eu gostei desse, ó. Malva Raro. Esse daqui é o marrom. E esse Nude. Gostei desses três aqui, ó. Achei lindo. Rapidinho, rapidinho. A moda casa, vamos ter um lançamento legal. Pera aí. Ó, da moda casa também tem vários kitzinhos, ó. Achei esse daqui fofo. Queria pra mim, inclusive. Olha isso daqui que legal, gente. Pro bebê. Aí se cair alguma coisa, cai aqui, ó. Não cai no chão. Fofinho, né? Olha só que legal. É um babador pra comer. Gostei da ideia. Eu já vi isso. Acho que dos coreanos. Os coreanos que tem bastante disso, né? Gente, olha que fofa. Esses pendrives. É pendrives? Ah, não. É pra carregar celular. Você coloca aqui, ó. Eu acho que é isso. Achei lindo. De casa, eu amei esse jogo de faca. Já amei e já quero. Olha que legal. Já achei maravilhoso. Quero. Gente, os potes voltaram nessa campanha. Eu acho que eu vou comprar dois grandão, assim, ó. Eu tenho quatro desse daqui, ó. Eu acho que eu vou comprar uns dois grandão, assim, ó. Que ótimo que eles voltaram. Fiquei feliz. Ai, amiga, acabou. A minha mãe me deu um negócio desse, ó. Só que não é da Avon, não. Ela me deu um negócio desse, gente. Um negócio de tritura mesmo. É muito legal isso, né? Vocês gostaram do vídeo? Não esquece de avaliar com um like muito bonito, muito cheiroso, muito amigo. Eu preciso muito do like de vocês, tá? Inscreve aqui no canal também pra vocês ficarem por dentro de mais vídeos. Tem muito lançamento pra eu mostrar pra vocês. Então, se inscreve. Fica por aqui, tá bom? Um beijo nesse coração mais lindo do mundo, do universo. Uma coisa mais linda que é esse coração. Que eu amo tanto esse coração. A gente se encontra amanhã. Tá? Amanhã a gente tá aqui novamente, minha amiga. Com muitos lançamentos. Te espero. Beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.